E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje trago aqui para vocês um vídeo informativo de que daqui a poucos dias irei postar o vídeo de como desbloquear o SmartKicka 2 VFD200 ou Smart First 7. Não só esse vídeo irá ensinar como desbloquear, mas como também repor o software do mesmo aparelho, ou seja, como flechar. Muitas pessoas têm pedido como flechar, como desbloquear. Cada santo dia que amanhece eu leio esse comentário novo, cada comentário é no Facebook, Youtube, no Telegram, Whatsapp, todo lado só a pergunta é essa como desbloquear o SmartKicka 2 ou como instalar o software do SmartKicka 2. E esse vídeo eu irei ensinar como fazer o download, porque muitas pessoas também não sabem fazer download, muitas. Se você já sabe, parabéns, mas algumas não sabem. Dizem que não conseguem baixar, lhe levam a outros sites, mas eu vou ensinar aqui para vocês. O link irá vir desse jeito. Primeiro será a página do AdFly. E vejam que na página do AdFly, vocês vejam aqui onde vem, por favor, espere. Vocês esperam esses 5 segundos, é assim como se baixa, esses 5 segundos. E daí vocês vejam em fechar propaganda. Ao clicar em fechar propaganda, o site que irá vir é do Shory. Nesse segundo link aqui, vocês também esperem aqui 5 segundos. E pronto, está aqui, fechar propaganda. Fechar propaganda. E daqui ele vai te direcionar no site da Google Drive, onde está o link da firmware. firmware. Está aqui. O link é esse aqui. Mostra os tutoriais firmware. Isso aqui, vocês vão ter que baixar. Mas eu não vou deixar nessa descrição aqui, não vou deixar. Vou deixar na descrição do vídeo que vai ensinar como desbloquear. E se por acaso você está assistindo esse vídeo um pouco mais tarde, também irei deixar o vídeo de como desbloquear o SmartFly K2 ou o SmartFly K2 ou o SmartFly K7 VFD 200. Irei deixar o primeiro link na descrição. E também irei deixar um vídeo de como instalar drives para AdTrum. Então, sem esses drives, vocês não vão conseguir desbloquear o seu SmartFly K2 ou seja, sem você instalar esses drives, não será possível a conexão do aparelho e o computador. E, como vocês podem ver, eu já ensinei esse vídeo há bastante tempo. Só que muitas pessoas não ligaram. Por que? Dá razão. Porque não sabiam o que era. Mas está aqui o vídeo. Como instalar drives para AdTrum. Então, é só chegar aqui, dar like e fazer o download. E seja feliz. Aqui é a mesma situação. Como vocês podem ver, encurtei a partir do shot. Então, você clica aqui e ele vai te direcionar a uma página. Você espera 5 segundos e fecha a propaganda que já era. Olha lá, apontando. 3, 2, 1, 0. Clica em fechar propaganda. Se vier assim, isso do lado aqui já é um anúncio. Sempre tem que ficar atentos. Eu deixei esses drives no site do Mega. Como vocês podem ver, tem 8,3 megabytes. Tá aqui, tá aqui. Só que eu não vou deixar o link dele. É que eu vou deixar o vídeo. O vídeo, né? Vou deixar aí embaixo de como instalar drives para AdTrum. Você vai lá. Clica. E assiste o vídeo. E fique preparado para quando eu postar o vídeo de como desbloquear ou como repor o software. Você não ter que fazer mais esses processos. Então, esse é um vídeo antecipado. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe o seu like. Se você é novo no canal, inscreva-se. E ao se inscrever, não se esqueça de marcar o sino. E pessoal, relembrando que é importante você marcar o sino do canal. Porque quando eu postar, você vai ser notificado que o nosso tutorial acabou de postar um vídeo. E você verá o título do vídeo. E para ativar o sino, é só vir aqui, onde vem esse sino aqui. E se for no telefone, você vai no sino também ao lado do subscrever. Lá tem tudo. Então, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Façam isso que eu recomendei. E tchau. Façam isso. E aí E aí E aí Obrigado.